Marcos repudia as pessoas. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Gisele Camargo foi criticado por não valorizar Zelou e só denegrir a imagem dela em todo o programa que ele faz, que ele vai, todo podcast, ele diz que só casou porque ela estava grávida, ou seja, não gostava que ele só casou pra ela não ficar sendo falada, né? Pois é, e outra coisa, ele diz que mulher feia como ela tinha que ser traída. Aí já começam a perguntar, não é? Pois é, por que ele é incapaz de falar as virtudes dele, dela, que deu três filhos pra ele, que foi uma mulher batalhadora, que nunca foi uma mulher exibicionista, que nunca foi uma mulher vulgar, que sempre soube se comportar nos lugares que ela chegava, não é? Ele diz, ele não dá a mínima, ele é incapaz de ir lá, né? De dizer que não tem e depois, sabe o que ele diz? Ele diz que ele não tem que dar satisfação dos problemas da vida dele pra ninguém, mas quem tá dando é ele, é ele que chega lá e que fala que mulher feia tem que ser traída, que ele só casou porque ela tava grávida, entendeu? Pois é, agora, incapaz de valorizar uma mulher que esteve lado a lado com ele, contribuindo com um equilíbrio emocional pra que ele chegasse onde chegou. Deixa aí o comentário de vocês, se não é uma grande ingratidão. Se inscreva no canal.